O que é que vai dar luz? Gente! Tem que desligar e mostrar como é que joga Pronto! Tem! Oi gente! A gente comprou isso, um joguinho Deixa eu apertar aqui Tem que apertar aqui atrás Aí vamos ligar Aí, não acho que eu mostrar Você tem que apertar igual eu E eu ganhei Tem nível 11 Até o nível 100 E você que quer? E você Vitóinha? Você não ligou ainda Vitóia? Eu sou muito rápida gente Eu sou muito rápida Eu tô remando É do unicornio? Aham Assim dá pra ver bem melhor Ó o lerno da externa Tá longe hein? Posso ter? Pô Ele deu um master E aí Tchau! Obrigado.